Eita simbola, é a pisadinha mais quente, hein? 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 Eu te amo, te quero, eu preciso de você Não importa por quanto tempo, mas estou aqui te esperando Eu te amo, meu amor Você pode não acreditar, eu tenho medo de dizer Porque eu te amo de verdade Algum dia, algum dia eu vou provar Algum dia eu vou provar Eu te amo, meu amor Eu te amo, te quero, eu preciso de você Não importa por quanto tempo for, mas estou aqui te esperando Eu te amo, te quero, eu preciso de você Não importa por quanto tempo for, mas estou aqui te esperando Eu te amo, te quero, eu preciso de você Não importa por quanto tempo for, mas estou aqui te esperando Eu te amo, meu amor Eu te amo, meu amor É incrível como você consegue falar Vão no coração, vem dizer uma palavra Você odeia a escuridão Que eu senti como eu sei o corpo de espiritual Fui olhando, mas você não me diz nada Um sorrinho em seu rosto Me deixa saber que está frente a mim Esse é uma verdade em meu olhar Me dizer que nunca vai deixar No palco da tua mão Me dizer, por favor, não me deixe só Não me deixe só É incrível como você consegue falar Consegue falar no meu coração Sem dizer uma palavra Você ilumina a escuridão O que eu senti como eu sei o corpo de espiritual Eu te olhando, mas você não me diz nada Eu sorri, eu sorri, eu ilumino em seu rosto Me deixa saber que está frente a mim Esse é uma verdade em meu olhar Me dizer porque nunca vai me deixar Não me dá pelo amor ou não me dizer Por favor, não me deixe só Não me deixe só Então volta, volta pra mim Então volta, pelo nosso amor Bocarão do baile, ao vivo Meu amor, eu te espero No mesmo lugar Eu tô falando sério Vou te procurar Quem ama não mente Isso eu posso ver O amor sempre vence Eu amo você Então volta, volta pra mim Então volta, se você tá ruim Então volta Por Deus, por favor Então volta Pelo nosso amor Percadão do baile, volume 1 Percadão do baile, volume 1 Meu amor, eu te espero Meu amor, eu te espero Percadão do baile, volume 1 Vou te procurar Percadão do baile, volume 1 Vou te procurar Então volta, volta pra mim Por Deus, por favor Então volta Percadão do baile, volume 1 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 Aquele nosso amor Não é fácil descansei É Um minuto eu parei Um minuto eu pensei A nossa cama vazia Nessa madrugada fria E não adianta eu pensar E não adianta eu ligar A nossa história de amor É o fim do nosso amor Já é madrugada Eu pensando em você A chuva que cai lá fora Eu querendo te ver E na parede seu retrato Eu ganhei de você Só lembranças ficou Aquele nosso amor Não é fácil de esquecer Por um minuto eu parei Por um minuto eu pensei A nossa cama vazia Nessa madrugada fria E não adianta eu tentar E não adianta eu ligar A nossa história de amor É o fim do nosso amor Vem com o Pancadão do Baile Pancadão do Baile Vol. 1 Se você estiver longe de mim Meu mundo sem você Tudo acabou Eu sei que posso te fazer feliz Então vem te ver e se entregar pra mim Se você estiver longe de mim Eu chamo por você nessa canção Pra você me ouvir onde estiver Eu não vejo a hora de te amar Vem pra cá me encontrar Vem me beijar, vem me amar Quero estar contigo só nós dois Quero com você fazer amor Vem pra cá me encontrar Vem pra cá me encontrar Vem me beijar, vem me amar Quero estar contigo só nós dois Quero com você fazer amor É paixão demais Pancadão do Baile ao vivo Se você estiver longe de mim Meu mundo sem você Tudo acabou Eu sei que posso te fazer feliz Então vem te ver e se entregar pra mim Se você estiver longe de mim Eu chamo por você nessa canção Pra você me ouvir onde estiver Eu não vejo a hora de te amar Vem pra cá me encontrar Vem me beijar, vem me amar Quero estar contigo só nós dois Quero com você fazer amor Vem pra cá me encontrar Vem me beijar, vem me amar Vem me beijar, vem me amar Quero estar contigo só nós dois Quero com você fazer amor Vem pra cá me encontrar Vem me beijar, vem me amar 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 Quero estar contigo só nós dois Quero com você fazer amor Amor